Anunciados os novos integrantes da equipe econômica do governo, Ministério da Saúde quer usar a tecnologia para controlar e melhorar o investimento dos recursos do SUS. E ainda, contribuintes já podem saber se caiu na malha fina ou se a declaração do imposto de renda tem pendências. E nesta edição do Jornal NBR você vai ver também. Moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a exposição rara de um documento que mudou a história brasileira. São algumas das atrações da Semana Nacional de Museus. O Jornal NBR está no ar. Olá, boa noite. Foram anunciados nesta terça-feira os integrantes da nova equipe econômica. A escolha do ministro da Fazenda, Henrique Meireles, foi totalmente técnica. O anúncio da nova equipe econômica foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Economista do IPEA, Marcelo Caetano assume a Secretaria da Previdência, que foi incorporada à estrutura do Ministério. Carlos Hamilton, que já foi diretor de Política Econômica do Banco Central, vai comandar a Secretaria de Política Econômica do Ministério, responsável por formular as políticas macroeconômicas do governo. Doutor em Políticas Públicas pelo Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, Mansueto de Almeida fica à frente da Secretaria de Acompanhamento Econômico, que vai analisar as despesas públicas e cuidar das contas do governo. O ministro da Fazenda anunciou ainda a escolha do nome de Elon Goldfein para a presidência do Banco Central. O ministro Henrique Meireles explicou que o cargo de presidente do Banco Central deixa de ter status de ministro de Estado, mas, segundo ele, a ideia é encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante foro especial e autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. Doutor em Economia também pelo MIT, Elon Goldfein era economista-chefe do Itaú Unibanco e também já atuou como consultor em instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Elon Goldfein precisa ser sabatinado e ter seu nome aprovado no Senado Federal antes de assumir o cargo. O Elon, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Henrique Meireles disse que, por enquanto, estão mantidos os nomes de Otávio Ladeira, à frente da Secretaria do Tesouro Nacional, e Jorge Rachid, na Receita Federal. Segundo o ministro, as próximas definições serão os dirigentes dos bancos públicos. O ministro da Fazenda disse que ainda estão em estudos medidas para elevar a arrecadação federal e também sobre a necessidade de revisão da meta fiscal para este ano. A questão da meta, em primeiro lugar, tem que saber qual é o número do déficit este ano e, evidentemente, aí sim existem algumas hipóteses de trabalho. Certamente, quanto haverá de arrecadação, por exemplo, vou dar dois exemplos, não é só isso, de repatriação, haverá ou não haverá a criação de algum tributo, mas tudo isso vai ser objeto de uma análise intensa durante esta semana. Sobre a Previdência, o ministro da Fazenda reafirmou que, em até 30 dias, será apresentada uma proposta de reforma. Existe um consenso que, mais importante, é que exista uma Previdência Social que seja sustentável e autofinanciável. O importante é que todos os trabalhadores tenham a garantia de que aquela aposentadoria será paga e cumprida e que o Estado será solvente para cumprir as suas obrigações. Henrique Meirelles destacou ainda que é preciso restaurar a confiança no país, o que deve acontecer de forma gradual. A tomada de confiança se dá, em primeiro lugar, pela mudança de governo, digamos, pela resolução desta incerteza política. Mas, certamente, existe uma decisão do Senado Federal a ser tomada nos próximos meses e vai, de uma forma ou de outra, eliminar uma incerteza, independentemente de qual seja essa decisão. As nomeações que estamos fazendo, seja aqui no Ministério da Fazenda, seja em outras áreas do governo, certamente vão também eliminando fontes atuais de incerteza. E isto vai fazendo com que haja uma evolução neste período. A evolução da reforma da Previdência e a fixação deste prazo e, na medida em que os estudos forem avançando, certamente também vai eliminar uma parte das incertezas e vai aumentar a confiança. No Rio de Janeiro, durante o fórum que reuniu economistas, empresários e intelectuais, o ministro do Planejamento, Romero Juca, falou sobre as estratégias do governo para a retomada do crescimento econômico. Juca ainda confirmou o nome da nova presidente do BNDES, a economista Maria Silvia Bastos. O ministro Romero Juca apresentou os princípios do governo para a retomada do crescimento econômico. De acordo com o Juca, a confiança dos setores econômicos e a segurança jurídica são essenciais para tornar a economia brasileira mais previsível. Primeiro, falar a verdade. O governo tem que ter palavra. E o que o governo falar tem que acontecer. Se não vai acontecer, o governo não deve falar. Nós estamos, por exemplo, até o final da semana, definindo a nova meta do déficit, porque é algo que tem que ser colocado de forma extremamente verdadeira. Então nós vamos colocar os déficits, os indicadores econômicos, as providências que o governo vai tomar, o tipo de sinalização para o futuro. Isso é credibilidade. É importante que quando o governo fale, as pessoas acreditem, os agentes econômicos tenham certeza de que aquilo vai acontecer. O ministro também falou sobre o corte de ministérios. A previsão é de acabar com cerca de 4 mil cargos comissionados até o fim do ano. Já a definição da nova meta fiscal a ser aprovada pelo Congresso vai nortear as ações para estimular a economia. A primeira questão que nós estamos deparando é como definir verdadeiramente uma previsão. É claro que é um espaço, é um centro da meta. Ele pode ser mais ou pode ser menos. Nós vamos trabalhar para ser menos. Mas os dados têm que ser verdadeiros e realistas. A partir daí, nós vamos discutir política de melhoria da questão industrial, política de concessões de parcerias públicas e privadas, política de fortalecimento das infraestruturas brasileiras. O ministro Romero Juca aproveitou para confirmar o nome de Maria Silva Bastos Marques para o cargo de presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES está agora vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Antes, o banco estava ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Maria Silvia Bastos Marques é graduada em Administração Pública, com doutorado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, secretária de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro e diretora do próprio BNDES. É um nome experiente, preparado, uma técnica, um profissional de alto nível. E eu espero uma integração com a nova proposta, que é uma proposta de fazer um investimento maior no país. Temos a condição de financiarmos também médias e pequenas empresas, ou seja, que o BNDES possa efetivamente permear um processo de desenvolvimento mais igualitário e mais equânico. Esta tarde, o presidente interino, Michel Temer, se reuniu com representantes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, foram debatidos temas como a votação de medidas provisórias, a revisão da meta fiscal e a disposição de Michel Temer de governar com o Congresso. Foi a primeira reunião do presidente interino, Michel Temer, com partidos da base aliada da Câmara dos Deputados. Depois do encontro, os líderes disseram que Michel Temer quer intensificar esses encontros e não vai interferir nos assuntos do legislativo. Já o secretário de governo, ministro Geddel Veira Lima, afirmou que o presidente interino vai andar de mãos dadas com o Congresso para governar e que ainda não há decisão sobre o novo líder do governo na Câmara. Nós estamos conversando, essa é uma prerrogativa do presidente da República, mas evidentemente que nós vamos conversar com os líderes da base aliada para que saia uma solução que nos unifique, que não crie problema. E esse tipo de questão a gente só tem uma forma de resolver, dialogando com franqueza, com clareza, e isso está sendo feito no decorrer da semana para que nós tenhamos também essa questão resolvida o mais rápido possível. O secretário de governo, ministro Geddel Veira Lima, também disse que o presidente interino, Michel Temer, pediu aos deputados agilidade na análise de cinco medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara dos Deputados. Enquanto elas não forem avaliadas e votadas, nenhum outro projeto pode ser analisado pela Câmara. O ministro Geddel Veira Lima disse ainda que questões econômicas são de responsabilidade dos ministros Romero Jucado, Planejamento, e da Fazenda Henrique Meirelles. Mas admitiu a importância da revisão da meta fiscal do governo no Congresso. O ministro ainda defendeu que o tempo da política não é o tempo da notícia e pediu paciência para o governo apresentar medidas. O tempo vai ser da formação da equipe econômica, eles estão trabalhando em cima dessas medidas, estão checando números, estão avaliando o déficit. A gente tem que fazer um levantamento de coisas que são gravíssimas que nós herdamos e eu vou dar logo uma para vocês. Vocês sabiam que nesse ministério que eu estou ocupando, o ministério, a secretária do governo, nós temos mais de mil pessoas lá, cargos de confiança, muitos dos quais que não estão trabalhando, eu estou levantando esses dados todos para ver. O fundamental é mostrar à sociedade, ao mercado, aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que há um governo que vai agir com responsabilidade e que quando apresentar medidas, metas, parâmetros, serão coisas absolutamente execuíveis. O governo realizou também a primeira reunião para discutir o programa de parcerias de investimentos criado para ampliar obras de infraestrutura e projetos de concessão em parceria com o setor privado. A repórter Luana Karen acompanhou os trabalhos e tem as informações para a gente. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Os governos participaram dessa reunião o ministro dos transportes, Maurício Quintela, o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, Moreira Franco e os diretores das agências nacional de transportes terrestres, transportes aquaviários e de aviação civil. Nessa reunião começou a ser traçado um plano de trabalho. Os diretores das agências reguladoras apresentaram as obras que já foram concedidas à iniciativa privada, as que estão em andamento, em que fase está cada uma e quais as prioridades de cada setor. Segundo o secretário executivo do programa de parcerias de investimento, Moreira Franco, os investimentos em infraestrutura geram até três vezes mais empregos que os investimentos em outras áreas do setor produtivo. A ideia, então, é agilizar a tomada de decisões para firmar parcerias e, assim, gerar logo mais empregos. Já o ministro dos transportes, Maurício Quintela, confirmou para a próxima semana o leilão do Terminal de Passageiros do Porto de Salvador e afirmou que os demais leilões, como o de Recife e de Fortaleza, vão seguir o cronograma já previsto. O programa de parcerias de investimentos vai funcionar como um órgão central para padronizar projetos e acompanhar a execução de obras. Voltamos com você. Obrigado, Luana, pela participação e as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Usar a tecnologia para melhorar a gestão e monitorar os gastos dos recursos do SUS. Esta é uma das propostas do Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar por um processo de modernização em toda a sua estrutura. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a prioridade agora é informatizar o sistema e localizar onde estão os desperdícios de recursos. A prioridade que eu estou dando ao Ministério é direcionar os recursos do DataSUS para que eu possa ter controle online de cada centavo gasto no SUS no Brasil. Quando eu conseguir ter essa base de dados, a nossa equipe do Ministério estiver abastecida de informação, teremos gestão e teremos planejamento. Com isso, vamos gastar melhor os recursos que recebemos e atender melhor a população. Ricardo Barros reforçou que a estrutura de atendimento nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro está garantida e que turistas e atletas podem vir com tranquilidade ao evento. Não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e, especialmente, o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente, no combate ao mosquito. O mosquito transmitia dengue, agora transmite chikungunhas, Zika vírus e pode ser um outro vírus o ano que vem. Eu vou aproveitar a reunião em Genebra para conversar com os gestores de países que já conseguiram controlar o vetor transmissor que é o mosquito e aí copiar aqui essas experiências bem-sucedidas. As declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros, foram após a participação dele na 25ª reunião de avaliação do Programa Nacional de Controle da Malária realizada em Brasília. Controlar os gastos e planejar o orçamento dentro dos limites desejados. Como fazer isso? Você pode aprender em um dos eventos da 3ª Semana Nacional de Educação Financeira. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Todo mês eu faço esse tipo de planejamento. Monta de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. A iniciativa quer promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira, criada em 2010 para contribuir com o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada, a importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão, quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. Então eu abracei a ideia porque eu acho que cabia na minha vida e cabia mostrar para os meus familiares e aí eu achei interessante mostrar para todo mundo. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 22 de maio. Outras informações no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Os contribuintes que declararam o imposto de renda este ano já podem saber se caíram na malha fina ou se as declarações apresentaram pendências ou inconsistências. Já está liberada a consulta ao extrato deste ano. O contribuinte que identificar algum erro ou pendência pode mandar uma declaração retificadora com a correção para não cair na malha fina. Quem enviar uma nova declaração com as informações corretas fica com a declaração liberada. Para ter acesso ao extrato, o contribuinte deve acessar o ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, na página da Receita Federal na internet, em www.receita.fazenda.gov.br. A equipe de documentaristas da NBR acompanhou a preparação e a participação da etnia brasileira Rick Batza na primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O primeiro capítulo do documentário você acompanha hoje, às 10 da noite, aqui na NBR. No episódio, você vai conferir a preparação da Índia Luciana e do time de futebol feminino. Além do episódio de hoje, também foram produzidos outros dois. Os Flecheiros, que vai ao ar na terça, dia 24, e o Canoeiro, que será exibido no dia 31 de maio, sempre às 10 horas da noite, aqui na TV do Governo Federal. A tocha olímpica está no Espírito Santo. O símbolo dos Jogos vai passar por nove cidades durante os três dias pelas terras capixabas. Hoje, o dia foi de passar por Guarapari, Vila Velha, Vitória, onde permanece durante a noite. Amanhã, a chama olímpica vai para a Serra, para Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus. Foi aberta hoje, no Museu de Valores do Banco Central, uma exposição de moedas que homenageia a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São dezenas de moedas comemorativas. As de um real, mais conhecidas do público, porque já estão em circulação em todo o país, trazem imagens de 14 esportes olímpicos e paralímpicos. Outras poderão ser vistas apenas em coleções e mostras como esta. São os casos das de ouro, com símbolos conhecidos dos Jogos Olímpicos e do Rio de Janeiro. E também das de prata, que homenageiam a capital fluminense com paisagens reconhecidas por serem locais de prática de esportes olímpicos. Conhecer a história, se emocionar diante de uma obra de arte, se divertir com uma instalação. Estas são experiências que você pode viver ao visitar um museu. Para incentivar este hábito, atividades especiais serão realizadas até domingo em todo o Brasil. É a Semana Nacional de Museus. Nossa equipe foi conhecer um bem diferente. Rogério é autodidata. Aprendeu sozinho a tocar e afinar pianos. De tanto conhecer os sons das 88 teclas e as 230 cordas da harpa, Rogério se tornou referência nacional neste tipo de trabalho. Rogério compra peças. Alguns pianos são considerados relíquias. Hoje, o acervo pessoal já conta com 75 pianos de cauda e verticais e mais 500 partituras do início do século passado. Há seis anos, Rogério criou o Museu Itinerante do Piano, para dividir histórias e sons com o público leigo e músicos. A ideia principal foi devolver para a sociedade, para a comunidade, um projeto cultural possível e passível de ser visitado. O Museu Itinerante visitou escolas e pontos turísticos de Brasília. 14 pianos dividem espaço com informações sobre pianistas famosos. Até uma estrutura de palco foi instalada para a apresentação de músicos convidados. E para quem tiver sorte, como eu, pode ter a chance de dedilhar uma canção neste piano de cauda duplo. Museu não é um lugar de peças velhas e sem uso. Visitar um deles é a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura, a história de um povo de uma época. É o caso do Museu Itinerante do Piano. Aqui, é possível experimentar a sensação de tocar uma pianola, fabricada em 1932, nos Estados Unidos. Mas como eu não sei tocar um instrumento, um motor reproduz a partitura de um tango. Assim, sem tocar os dedos em um teclado, eu me transporto na história. A comunidade, o país que não tem a história, que não tem um museu, não tem identidade. O Museu Itinerante do Piano é um dos 1.236 participantes da 14ª Semana Nacional de Museus. Nesta edição, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, escolheu as pipas da obra do artista plástico brasileiro, Cândido Portinari, para ilustrar o tema da semana, museus e paisagens culturais. Até o próximo domingo, estão previstas mais de 3.700 atividades em museus de todo o país. A ideia é que a programação incentive as visitas a museus e atraia também o público que não tem o hábito de frequentar esses espaços de cultura. O museu, ele tem um grande papel em relação ao seu acervo, a preservação da memória, mas sua função vai além disso. Ele também tem um compromisso com a questão sociocultural, para ser um espaço da sociedade, onde a sociedade se vê refletida e também um local de divertimento, de lazer, de aprendizagem, de troca de ideias. Como parte das atividades da Semana Nacional de Museus, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro expõe uma preciosidade da história brasileira. É o documento original da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Além da lei que aboliu a escravatura no país, raramente exibida ao público, os visitantes também poderão ver outros documentos relativos à escravidão no Brasil, como a escritura de compra de uma escrava por uma ex-escrava. Os documentos fazem parte da mostra Rio em Movimento, aberta ao público das nove da manhã às seis da tarde, na sala de exposições do Arquivo Nacional, que fica na Praça da República, número 173, no centro da capital fluminense. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, a TV do Governo Federal.